Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, o primeiro do ano, a primeira live do ano. Na verdade, já fiz um vídeo gravado no final de semana, mas vamos começar voltando à nossa programação normal. A gente faz as lives sobre estudo de empresas no Brasil na terça-noite, sobre exterior na quarta, e aí no sábado, domingo, geralmente eu coloco algum vídeo gravado, beleza? Então, antes de começar, só dar o aviso de sempre, que os nossos vídeos... Acho que agora dá até para gravar de óculos, iluminação já nem atrapalha tanto. Só dizendo que os nossos vídeos têm um caráter educacional, a gente está aqui para estudar, para discutir, para debater, de forma alguma tem nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda dentro do que a gente conversa, certo? Então, para começar o ano, eu resolvi trazer uma empresa que já é conhecida de todo mundo, sob o nome Croton, mas que no final do ano anunciou umas surpresas. Então, a Croton já dava sinais, ela já estava caminhando nesse sentido de expandir. Quem acompanhava ela sabe que desde a aquisição da Somos, ela já estava trilhando um caminho de mudar bastante a área de atuação dela. Na verdade, não mudar, mas ampliar a área de atuação dela. Então, a Croton vai passar de ser uma empresa praticamente só de ensino superior para ser uma empresa tanto de ensino superior quanto de educação básica, além de prestar o serviço diretamente e assessorar terceiros. Então, ela ampliou bastante o espectro de atuação da Croton sobre o nome Cogna. O que veio de surpresa ano passado foi justamente essa reorganização societária. Eles anunciaram no Croton Day, tanto que eu trouxe aqui a apresentação do próprio Croton Day para a gente acompanhar. Eles chegaram lá e do nada falaram, a empresa mudou de nome, mudou de ticket, é tudo diferente. Então, eu achei que foi bem legal. Por acaso, eu estava assistindo isso aqui, estava de férias, a casa dos meus pais lá, foi depois do almoço, aquela descansada, acabei vendo aí ao vivo. Beleza, pessoal? Só dar uma olhada aí no chat. Agora temos o chat na tela. Então, boa noite a todo mundo que chegou depois. O William InnerVisions, que era o Gabriel, que está sempre presente aí. Bacana, Gabriel. Agradeço a todos vocês que estão presentes direto aí nos vídeos. Agradeço de verdade. Rafael, Védio, Feliz Ano Novo aí para todo mundo. Ioiô já perguntando se o foco tem que ser no EBITDA. De certa forma, sim. Mas eu não diria nem no EBITDA. A gente vai ver que o próprio EBITDA dela já é meio... Ainda está um pouquinho bagunçado. Vamos dar uma olhadinha no final como é que ficou. Bruno, boa noite. Rafael, Vitor. Thaís achou melhor o primeiro chat. Ah, era o Boxed, né? O problema é que eu já mudei. E agora vai ficar meio ruim. Com paciência, vai assim mesmo. Para os próximos eu ajusto. Vamos ver o que fica melhor. Esse vermelho ficou bem ruim aqui. Nas próximas lives eu vou tentar deixar outra cor. Porque eu não sei ainda como fazer. Beleza. Ioiô, Goodwill reduz o lucro. Perfeito. Esse é um dos grandes pontos da Crota. Agora é da Cogna também. Que a gente já vê quando discutiu o balanço lá. Muito bom o vídeo das taxas. Legal, pessoal. Bom que vocês gostarem. Assim, eu fiz agora o vídeo lá do domingo. No modelo dos vídeos que eu faço com vocês. Porque, assim, é vídeo de uma hora. Porque tinha muita coisa para comentar. Era um documento de 15 páginas. Teve muita mudança. O pessoal tinha muita coisa errada. O pessoal estava interpretando errado. Então eu fiz um vídeo completo. Sei que tem gente que gosta de ver 10, 15 minutos. Talvez não tenha atendido. Mas vocês já sabem aqui como é que funciona. Nossa, aí o resultado da Prio. Depois eu vou olhar. Depois do chat, vamos ver. Os caras venderam muito petróleo? Responde aí. Eu estou suspeitando que eles venderam bastante petróleo no final do ano. Tal, boa noite. Muita mudança, até pouco resultado. Não, beleza. A gente já vê o porquê disso. Não é assim também. Tem que dar um pouquinho de crédito aí para a empresa. Bonildo, Aparício. Valeu, Aparício. O Fábio está aí. Fábio, valeu. Agradeço demais pelo apoio que você me deu. Para quem curte os vídeos, eu só faço vídeo por causa do Fábio. Ele um dia chegou para mim e falou. Faz, começa a fazer. Eu falei. Ah, não é muito. Não sei se eu vou me dar bem. Ele falou. Só faz. Depois você vê. Então eu agradeço demais o Fábio aí por todo o apoio que ele deu sempre. Certo, pessoal? Vamos começar. Senão ele não começa nunca. Enfim. Eu já falei que eu trouxe a apresentação do Croton Day. Quando eles anunciaram a mudança estratégica. Então vocês vão ver que é bem aquela apresentação tradicional de empresa. Com muita coisa subjetiva. Escolhas estratégicas. Mas é legal que eles contam um pouquinho da história da Croton. Então a Croton começou. Começou não. Ela já é uma empresa bem antiga. De educação lá de Minas Gerais. Eles começaram na educação básica. Era um colégio preparatório para cursinho. E foi expandindo cada vez mais. Então em 2010 eles começaram uma trajetória muito agressiva de aquisições. De fusões e aquisições. Para transformar na empresa que é a Croton hoje. Então ela começou lá em 2010 com a aquisição dessa IUNI. Em 2011 com a Unopar. A Unopar até hoje é muito forte no EAD. Então é uma empresa que tem muita... Que trouxe para a Croton essa vertente do EAD. Que até então ela não explorava tanto. E por fim em 2014 eles terminaram com a aquisição da Ianguera. E onde a empresa aumentou muito de tamanho. A Croton saiu... Foi para outro patamar de empresa. Aumentou bastante capitalização. Base de alunos e tudo mais. Então a gente vê que a Croton tem... Hoje é Cogna. Vou demorar um pouco para acostumar com a troca de nome. Mas a gente vai ver que a Cogna tem esse DNA. Pelo menos nessa última década. De fusões e aquisições. Então é importante vocês guardarem isso. É uma empresa que trouxe muito retorno. Ela trouxe muito retorno para acionista justamente fazendo isso aqui. Comprando outras empresas e mudando a forma dela trabalhar. Focando em eficiência, qualidade. Com o Unopar no EAD. Com a Ianguera alavancando. Então é o histórico da empresa. Se tem uma coisa que a empresa sabe fazer bem. Ou pelo menos fez bem até hoje. Foi isso. E a gente pode ver pelos números. É um crescimento expressivo de receita. Na última década. 36% de Kager. É muita coisa. E da mesma forma. De ebidá mais ainda. A gente vê que a empresa de fato ganhou escala. Dando um retorno para acionista muito forte. Muito acima do índice do IVOL. Com avaliações aí. Esse IGC é a avaliação dos cursos superiores dela. Que você vê em 2010 tinha um ensino bem pobre. Porque satisfatório já não é uma nota boa. Acho que é conceito 3 do ENAD. E hoje já é praticamente. Pelo menos os cursos tem o mínimo que se cobra. 96% praticamente todos. Então isso foi a Croton até hoje. A Cogna até hoje. Daqui para frente. Para onde vai continuar crescendo. Aqui essa frase para reforçar o que eu disse. Crescer faz parte do DNA. Então eu sempre falei isso. Que a Cogna é uma empresa agressiva. Principalmente falando de crescimento. É uma empresa que você pode esperar. Que vai tomar dívida. Que vai fazer aquisições. Eles tentaram comprar a Estácio. Que era o maior concorrente deles. O Cade não deixou. Então eles elaboraram essa reviravolta aqui da Cogna. Não é uma empresa que vai ficar sentada em cima do caixa. Distribuindo dividendos. É muito importante a gente entender isso. Para o que a gente esperar da empresa. Não adianta você esperar que a Croton vai ficar pagando dividendos. Sossegada lá e tal. Não. O negócio deles é agressivo. São fusões, aquisições de empresas bem grandes. Essa da Anhanguera foi uma aquisição bem grande. Certo? Então para onde vai a geração de valor da Croton? Estou falando Croton ainda. Porque até então nesse momento eles não tinham soltado a Cogna. Para onde vai a transformação dela digital? Já dei uma adiantada que o foco agora é na educação básica. Desde a aquisição da Somos. Eles compraram um ano retrasado. Final de 2008 a Somos. Somos que era uma empresa que tinha marcas muito fortes. A gente já vai ver. Ela tem várias marcas muito boas. Mas que operacionalmente não era uma empresa boa. Ela dava resultados. Ela tinha uma margem bruta boa. Então o serviço dela era legal. Mas corporativamente a Somos não era legal. Não dava lucro e tudo mais. E também nos mercados B2B. O que é B2B? É uma abreviação para Business to Business. O Tio não é de dois. É o de T.O. Tio Business. Ou seja, é um mercado. Que ao invés da Croton atender direto o cliente. Que seria B2C. Business to Customer. Ela vai focar no B2B. Que ela vai atender uma outra empresa. E quem é essa outra empresa? É uma outra empresa de educação. Então basicamente a Croton vai passar a oferecer serviços em geral. Para outras empresas de educação. Serviços administrativos. Ou mesmo de conteúdo. Então ela vai atender não só o cliente dela. Que é o aluno das faculdades da Croton. Como também prestar um serviço para as outras empresas de educação. Então esse é o caminho do futuro da Croton. Pelo menos é o que ela está caminhando. Então aquilo que eu falei. Eles adquiriram a Somos no final de 2018. É uma empresa com muitas marcas fortes. Educação básica. Mas lembrem disso. Que é uma empresa que dava prejuízo. E agora mudaram bastante o modelo de negócios. Acrescentando ao B2C de educação superior. De ensino superior. Que é o que eles sempre tiveram. Ou seja, eles sempre tiveram faculdade atendendo o cliente. B2C de superior. Para B2C de básico. Ou seja, ele tem vários colégios agora. Eles tinham um ou dois. Agora tem um monte. E mais B2B tanto no superior quanto no básico. Ou seja, são serviços que eles vão oferecer para outros operadores. Certo? Então é isso basicamente que a Cogna veio para prover. Uma mudança disruptiva. Aqui tem aqueles jargões de mercado. Esses jargões modernos. Disruptivo. Mindset. Organizacional. Você vê aquelas palavras típicas desse novo jargão corporativo. Qual o mercado potencial que eles vão acessar. Essa sequência de slides é bem legal. Vou prestar atenção. Então hoje a Croton tem uma receita na casa de 5 bilhões de ensino superior. Graduação. Ou seja, isso aqui é basicamente a operação das faculdades da Croton. A Ianguera. A Unopar. Todas as marcas que eles têm. Então está aqui. 176 unidades presente no Brasil inteiro. 1.410 polos de AD. Uma base de 850 mil alunos. Já chegou a ser de um milhão na época do FIES. Com os cursos quase todos aí com a nota satisfatória. O mercado todo de faculdade, de ensino superior, graduação no Brasil privado, é estimado em 55 bilhões de receita. Aqui a gente está falando de receita. Então a Croton tem uma penetração de mais ou menos 10%. 9% dos 55 bilhões do mercado, ela tem 5 bilhões de receita. Então a gente vê aqui que eles são o maior player, disparado até com a distância grande. E uma característica fundamental do setor é que o setor é muito pulverizado. Então o segundo player já é metade da Croton e os outros vão diminuindo. Os 5 maiores players têm menos de 40% de share. Ou seja, é um mercado muito pulverizado. Porque a maior parte aqui dessa receita de faculdade, de ensino superior, está aí pulverizado entre várias empresas, várias instituições. Aqui está falando em número de alunos, mas na verdade a correlação é a mesma em relação à receita. De novo aqui. Ah não, aqui eles colocaram uma comparação no setor de aviação. Os dois primeiros players têm 40% cada um. Telefonia celular. São os oligopólios, onde você vê poucas empresas que dominam o mercado. Na educação superior é muito diferente disso. A Croton com 9% é a líder disparado de market share. Vamos lá. Então esse é o primeiro vertente de negócios da Croton. B2C de ensino superior. Ainda no ensino superior, eles vão começar, estão já oferecendo, serviços B2B. O que é o B2B? Então business to business, ou seja, serviços educacionais para outras empresas de nível superior. Então é uma coisa que está começando agora, bem inicial, ou seja, dá 100 milhões de receita, bem pouquinho perto do que a Croton ganha com a operação normal de faculdades deles. Mas é uma coisa que tem em futuro, tem um crescimento que está vindo na casa de 25% ao ano. Então se você projetar isso aí ano após ano, uma hora vai ficar um valor bem relevante. Então tem essa plataforma, a Edserve, que está ligada a pós-graduação ou graduação para clientes externos, fora da Croton. E eles esperam crescer muito forte, ofertar outros serviços de pós-graduação, ampliar serviços de graduação. Enfim, como está começando, a gente ainda não tem noção de tudo que essa unidade B2B aqui tem a oferecer. Na verdade, até tem mais detalhes aí, mas não vamos entrar em tantos detalhes. Esse mercado B2B de ensino superior, a Croton estima que tem 34 bilhões de receita na mesa para serem buscados. Então você vê aqui o que está escrito no slide, o potencial de crescimento imenso. Olha só que a receita com educação superior é de 55 bilhões, um mercado com 34 só de serviços é um mercado gigantesco. Tem muita, muita coisa para crescer. Então, a penetração é baixíssima, não é nem baixa, é baixíssima. Você vê que a Croton está começando com 0,3% de penetração, ou seja, de market share. E eles avaliam que o nível de competição é baixo. Não é um mercado muito competitivo. Aqui já está bem competitivo, no ensino superior. Já tem vários players ali brigando, eles acham que aqui eles têm muito para crescer. Então eles vão oferecer lá o conteúdo, serviço acadêmico, assessoria na captação de alunos, credenciamento, plataforma de empregabilidade que eles já têm. Ou seja, eles vão vender serviços diversos para outras faculdades. Esse vai ser o foco desse mercado que eles querem abocanhar. A próxima vertente da Croton vai ser o B2C, educação básica. Ou seja, é a prestação de serviços de educação direta por meio de colégio. Educação básica é escola, colégios que eles têm de ensino médio, ensino fundamental e médio. Então o projeto de atuação, educação básica, foi fortalecido com a aquisição da Somos, já comentei. Então hoje está uma receita de 700 milhões em escolas, cada 12 é o sistema de ensino deles. O mercado de educação básica, de novo, é altamente fragmentado, pouco profissionalizado. Isso aqui eu acredito que eles falam em termos de gestão, de administração. Já tem muito colégio que é tradicional, que é familiar e tudo mais. E onde eles enxergam muita oportunidade de eficiência, já que o ensino superior hoje já é bem eficiente, vamos dizer assim. Então com a aquisição da Somos, eles têm 54 unidades próprias em 14 estados do Brasil. Ou seja, cresceu bastante. Eles tinham, acho que um, dois, três colégios, uma coisa assim. Hoje eles já têm 54. São marcas reconhecidas e referência nos locais onde atuam. Essa é uma questão interessante, bem curioso. Porque no ensino superior, a Croton, até mudar a câmera aqui, se aproveitar eu já vejo o chat. A Croton nunca foi muito forte de ensino superior no sentido de qualidade de ensino. Ela nunca buscou ter qualidade de ensino, faculdades excelentes. O que ela buscou era dar um ensino satisfatório e ser eficiente e gerar dinheiro. Era isso o negócio da Croton. No mercado de educação básica, deixa eu voltar aqui, é diferente porque as marcas que eles compraram são marcas excelentes. Acho que tem aqui na frente Pitágoras, Ângulo. Então eles compraram coisa top aqui na educação básica. E é curioso, porque é um negócio totalmente oposto do que era no superior. Que eram marcas simples assim. Ninguém ia estudar na Ianguera porque tinha um sonho de ser formado na Ianguera. Não, o cara estudava lá porque era onde ele podia pagar o curso e tudo mais. Agora, na educação básica, não. Eles vão ter colégios de referência, marcas reconhecidas e referência nos locais que atuam. Então vamos ver como é que a Croton trabalha isso aí. Então, de novo, a gente já falou, alta fragmentação. Os cinco maiores players têm 10% do market share. O ensino superior era 40%, aqui é 10%. Vou voltar aqui. E aqui, o que eu tinha comentado. Tem marcas fortíssimas, Ângulo, Pitágoras, PH. Tem muita... Ah, não. Aqui, desculpa. A gente já está falando do B2B. A última vertente, então, a ser explorada é essa. É o B2B educação básica. É a prestação de serviço para outros players de educação básica. Ou seja, aqui a Croton vai ser muito importante, essas marcas que ela citou, Ângulo, Pitágoras. Por quê? Porque ela vai meio que exportar, vender esse sistema de ensino para outras escolas. E isso aqui, ela já é forte. Olha só, ela já tem uma receita de 1B, que nada, nada é maior do que a receita do B2C deles, de educação básica, e do próprio B2B do ensino superior. Já é 20% do que a Croton tinha de receita com educação superior, de graduação. Então, eles têm marcas muito fortes, sistemas de ensino, principalmente, que eles vendem para mais de 4 mil escolas. Lembrando que a Croton tem 54 escolas, colégios, mas eles têm 4 mil clientes dos sistemas de ensino deles. E eles são líderes nacionais, assim, com um share bem grande. Com bons resultados no Enem. Então, você vê que a parte da educação básica, ela é meio que oposto do modelo do ensino superior. Onde os caras queriam eficiência, lucratividade, entregava uma qualidade mediana. E na educação básica, eles têm altíssima qualidade. A contrapartida que até então, a Somos não tinha a qualidade e eficiência que a Croton tinha operacionalmente. Então, tem aqui, como eu falei, eles têm uma plataforma de educação, essa K12. É onde eles monitoram essa parte da educação básica, a parte de subscription, assinatura, tecnologia e tudo mais. É um modelo de assinatura, ou seja, o cliente paga todo mês uma receita para eles. É muito baseado em tecnologia, são receitas recorrentes. Tem muito potencial para crescer, é asset light e escalável. Então, somando todos esses aqui, na verdade, aqui ainda não é soma. É só falando do B2B de educação básica, o mercado potencial de R$25 bilhões para capturar. Ainda é uma penetração bem baixa, 4%. Ok, potencial de crescimento. Aqui tem algumas marcas deles. Anglo, Matos, Epitágoras, PH, a parte de educação complementar, de inglês, experiência bilingue. Isso aqui eu achei bem legal. Experiências para criança. Lembrando que isso aqui é educação básica, é para criança. Eles têm lá, fomentando liderança e tudo mais. E um monte de coisa. Então, eles já têm muito, muito conteúdo aqui na parte do K12. O desafio deles é serem eficientes operacionalmente, serem lucrativos. Esse é o grande desafio. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Tem bastante coisa nas apresentações, senão o nosso vídeo não termina hoje. Mas, enfim, os caras têm aqui muita qualidade. Falta eficiência e lucratividade. Então, fazendo o resumão, eles estimam que o mercado inteiro de educação que eles estão buscando é um mercado de 175 bilhões de reais, ou seja, bem, bem grande, dos quais hoje eles têm na casa de 7 bi de receita. Ou seja, uma penetração market share de 4%. Então, acho que a grande mensagem da Croton nessa apresentação foi nós vamos tentar abocanhar uma fatia grande desse mercado. É claro que esse é o mercado inteiro. Você não imagina a Croton, sei lá, com 50% do mercado, porque seria um share altíssimo, uma participação muito grande no mercado que é pulverizado. Mas para uma empresa que é tão dominante no ensino superior, tem 9% de penetração, chegar nesses 9%, vocês vão ver, peraí, que está em cima aqui, vocês vão ver que é um crescimento de quase 3 vezes. Não dá para ver aqui, mas é uns 3% de share consolidado. Então, assim, essa nova Croton tem muito, muito espaço para crescer. 3,9% hoje, pelo menos nos 9, seria quase dobrar a receita. Novo mindset, nova estrutura. Então, aqui está o ponto de onde surgiu a Cogna, como a gente conhece. Para gerenciar melhor todas essas novas vertentes de negócio, essa expansão, melhorar a educação básica nos mercados B2B, a Croton resolveu segmentar as operações dela. Por quê? Acaba que são coisas diferentes. Tudo bem, é uma empresa ainda de educação, mas a filosofia Croton de ensino superior pode não ser a mesma que ela vai precisar na educação básica. Eu já acabei de falar, tem muitas diferenças. Na educação básica, ela tem marcas fortes, ensino de alta qualidade, na superior é um pouquinho diferente. Então, para a empresa não se confundir, ela achou melhor organizacionalmente, estruturalmente, se dividir em quatro segmentos distintos, esses que eu acabei de comentar, e virar uma grande holding do educacional. Além disso, eles vão startar ainda uma Venture Capital, ou seja, uma unidade deles para investir em novos negócios, ainda não está bem claro, pelo menos eu não vi isso na apresentação, como eles vão fazer isso, o que eles estão pensando, mas enfim, eles vão estruturar uma unidade aqui para investir em novos negócios que tenham um potencial interessante dentro da educação, debaixo da holding. Ou seja, você vê uma postura muito agressiva da empresa de crescimento. Aqui, de novo, os mesmos números que a gente já tinha visto, de penetração de cada um deles, da principal característica de cada setor, foi o que eu comentei. Então, hoje, a Crota é uma empresa de cash flow, com certeza, muito eficiente, muita geração de caixa. A parte de B2B, eles esperam um crescimento muito forte. O B2C deles, de básica, não é tão cash flow, não é aquele negócio tão eficiente, mas eles esperam vencer com uma excelência operacional, trilhar um caminho diferente, mas que pode ser tão bom quanto esse da Crota. E o B2B básico também, eles esperam high growth. Então, você vê que no B2B, eles querem crescer bastante, crescer forte, e no B2C, continuarem com a eficiência que eles têm. Tá, ok, collection, deixa eu passar mais rápido aqui. Porque eles estão repetindo, basicamente, a mesma coisa e tal, tal. Então, a marca Crota vai ficar no B2C, seu território de potência, achei legal esse termo aqui. E para os outros pontos, eles resolveram reorganizar tudo. Foi daí que surgiu a Cogna Educação. Então, esse nome estranho, Crota já era um nome estranho, Cogna também acha estranho, vem de cognitivo e tudo mais, origens gregas e não sei das quantas. Então, eles criaram o termo Cogna para diferenciar, para fazer a holding Cogna e botar os negócios aqui embaixo. O B2C superior já é a Crota, já é o que eles faziam, já está estabelecido. Mas eles deram um nome para cada uma, que é o que a gente já vai ver. Então, complementando aqui esse nosso organograma, a primeira lacuna virou a Cogna Educação, que é o nome da Ronde, vem aí, origem no grego e tal, cognitivo, enfim, tudo mais. O segundo nome, eles resolveram chamar de Platos, esse B2B superior, deve vir aí de Platão, provavelmente, imagino eu. No B2C de Educação Básica, onde eles já tinham o nome, na verdade, um verbo simples, como é que é? Um nome, um verbo, sabedoria, blá, 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 saber. Na verdade, ela já operava meio que sobre a marca saber nesse B2C básico. E para o B2B de Educação Básica, eles criaram o nome Vasta, né? Vasta Educação. Então, completamos aqui o nosso organograma, só faltou aqui a Venture Capital, né? Que eles vão estruturar, parece que esse ano que eles vão dar uma estruturadinha aqui. Eles devem ter comentado aqui, né? Em algum momento, que mais detalhes eles precisam. Tudo isso aqui tem em áudio, tá? Dessa apresentação, lá no site DRI da Crota, depois vou até ver. Tenho que escutar essa parte de Venture Capital, que eu não lembro muito, não. Então, é isso aí. Essa é a nova Crota, né? Virou Cogna, se especializou em quatro segmentos diferentes, mais o de investimentos, né? Trocou o ticker de Crota 3 para Cogna 3, né? Ficou tão feio quanto. Isso aqui foi legal, que foi lá pelo dia 10 de outubro, os caras chegaram, ó. Acabou a Crota, agora é Cona, a partir de amanhã mudar. Achei que foi bem bacana essa apresentação. Aí, ó. Tem mais um monte de tecnicismos corporativos, mostrar como é que ficou lá no prédio, ambiente e tudo mais, né? Aqui não é o nosso forte resultado, né? Enfim. E aí, o que vocês acharam dessa apresentação? Então, apresentei a Cogna para vocês. Essa é a Cogna Educação. Por isso que a empresa mudou de nome, né? Daí que veio esse nome. para segmentar, né? Diferentes segmentos e tudo mais. Ok, pessoal? Deixa eu ver uns comentários rapidinhos para a gente continuar aqui. Ok, pessoal? Depois eu vou ver lá o resultado da Pril. Ok, Fabião está aí, né? Nos prestigiando. É o Croma. Eu achei que ficou legal. O Croma aqui na apresentação ficou flutuando aqui no fundo. Ficou bem legal. Valorizou o fundo lá também. Eu vi que vocês estavam comentando de geleira, né? Direto das geleiras. Essa foto aqui é no deserto da Tacama, no Chile, né? Numas montanhas que eu fui escalar por lá. Chama, acho que Laguna Verde o local dessa foto aí. Tá o Celso comentando que está aportando nela, mas por pura osmose. Vamos ver, Celso. Acho que já deu para entender bem o racional da Croma, que é crescimento puro e crescimento em vertentes diferentes do que ela tinha até hoje. Ioiô. Uma dúvida que eu tenho é a evolução no sentido do EAD. Porque, por um lado, aumenta a margem, mas ao mesmo tempo reduz o ticket médio, dependendo de aumento de número de alunos. Sim, perfeito. O EAD, ele tem essa característica, ele tem uma margem altíssima, mas muito alta mesmo. Mas ele é um curso mais barato, né? Claro, você vai fazer uma faculdade, você não vai pagar a mesma coisa para um curso presencial ou para o outro EAD. Então, sim, de fato. Agora, para a Croton, é melhor que ela tenha um serviço EAD e ela capte um cara que vai estudar no EAD. A competição é pequena entre o presencial dela e o EAD dela. O EAD dela vai competir mais com outras empresas. Então, é melhor ela oferecer um EAD de qualidade do que não ter e as outras empresas abocanharem todos os clientes dela. E outra coisa, a Croton tem um negócio muito legal, que é o que ela chama de EAD Premium. Então, são cursos que boa parte é EAD, você faz a distância, mas tem uma aula prática ou uma aula presencial. Então, ele é parte presencial, parte EAD. Então, ela consegue estruturar bem cada segmento e abocanhar todo o espectro de aluno. Então, um aluno que precisa de um negócio mais barato, não tem tempo, faz o EAD. Ao aluno que já quer mais um intermediário, pode fazer esse EAD Premium. E o cara que quer presencial, vai estudar presencial. Na apresentação da Croton, que eu vou mostrar aqui depois, tem mais sobre isso. Estou curioso no futuro se será benéfico ou não para a empresa de ensino superior. O EAD, você diz? Vai ser muito bom o EAD, porque o EAD tem uma lucratividade altíssima. Então, a empresa consegue escalar, sim, um absurdo. Eu entendi o que você falou. Tipo, se o aluno é EAD, poderia ser um aluno presencial e dar mais receita para ela. Mas, assim, a facilidade que você tem de expandir o EAD e as margens são tão grandes que para a empresa, com certeza, é bom investir em EAD. Não tenho a menor dúvida disso. Luiz, qual é a IPO da Vasta? Vai impactar para os minoritários? Vamos ver, né, Luiz? Como é que a Croton vai trabalhar? Porque, o que aconteceu nessa? A gente já vai ver aqui. Nessa compra aí da Somos, ela acabou adquirindo muita dívida, né? Então, a empresa está com a dívida alta, está até impactando o resultado. Então, ela ameaçou fazer um IPO aí de alguns segmentos, né? Eu não cheguei a ver em detalhes como que ela faria. Ela vai fazer da Vasta, especificamente? Interessante isso. Provavelmente é o seguinte, Luiz. Ela vai fazer o IPO para captar dinheiro, diminuir um pouco da dívida e alavancar aquele crescimento lá, né? Que a gente viu aqui, ó. Do mercado. Fala até um monte de slide, né? Para voltar lá no comecinho. Aqui. Então, a Vasta é essa rosinha aqui. Onde eles têm um bi e tem um mercado de 25. Então, ela faria um IPO para reduzir um pouco o endividamento, né? Dar uma aliviada e, ao mesmo tempo, captar dinheiro para abocanhar esse mercado. No curto prazo, efeito para acionista... Bicho, eu estou na câmera errada, né? Foi mal. Vocês me avisam aí. Esse aqui, ó. No curto prazo, a empresa abre mão, dilui o acionista, né? Que é ruim. Mas, para o longo prazo, ela crescer e abocanhar esse mercado. Então, vamos supor que ela, sei lá, faça o IPO de metade da Vasta. Você vai ser diluído na metade. Só que a empresa crescer 10 vezes, né? No final, você vai ter um ganho considerável. Então, a empresa está avaliando o que é melhor para ela e para o acionista, né? Fazendo o IPO aí desses segmentos. Isso foi uma coisa que dividir em quatro segmentos diferentes ajudou, com certeza. Porque agora, se ela quiser fazer IPO só de um deles, né? Ela não compromete o resto. Enquanto ela era cróton antes, se ela tivesse que abrir um pouquinho ali, ia ser mais difícil, né? Para ela... Ela ia fazer o quê? Ia diluir a crota inteira, né? Ia fazer subscrição da crota. Então, eu achei interessante essa segmentação para isso também. Ah, vamos lá. Boa noite. Vamos atrasar. Não, beleza. Marcelo, estamos juntos aí. Depois você vê o restinho. Tá, tá, tá. 20 minutos. Ensino básico. É, agora os caras vão tentar atropelar no ensino básico. Ensino superior tem muita evasão. Dependente do FIES. Então, Marcelo, eu já vou ver isso aí agora, né? Vou falar um pouquinho sobre a crota. O Charlito falando que Plato, né? Vem de Platão. Exato. Suspeitei desde o princípio. Ah, Celso, trabalhei na Anguera. O modelo de gestão deles avassalador. Compra quem você tem pela frente. Exatamente, Celso. Foi o que eu tentei passar aqui para vocês. Que ela é uma empresa muito agressiva. E ela está agressivando no momento. Ah, o Market Share, entregas no futuro. Espero que o lucro, ok. É a D da Crota, professor de primeira linha. Pois é, o que acontece no EAD? No EAD, você pode ter o melhor conteúdo e o melhor professor. Porque por mais que você pague caro para eles, você dilui em uma base gigantesca. Então, o EAD é uma alternativa legal para você conseguir levar conteúdo premium para praças que não teriam. Imagina uma faculdade lá no meio do interiorzão. Dificilmente você teria um professor de altíssimo nível em uma faculdade dessa. Mas, através do EAD, você consegue levar esse tipo de conhecimento. Então, sim. Não é tão simples assim, né? Seria legal fazer lá a vida da Estácio. Eu já fiz da Estácio recentemente, Védio. Assim que eles consolidarem lá a compra lá do IBMEC, a gente pode rever. Mas tem um vídeo da Estácio bem recente. Védio, essa dívida em divinamento puro tem distorção contábil? É dívida pura. Mas não se assuste com a dívida dela. Então, é o seguinte. Depois de falar aí sobre a Cogna, de onde veio, por que veio, por que que dividiram em quatro negócios distintos. Acho que isso está bem claro. Vamos falar sobre o principal deles, que é a Croton, que é de onde a empresa traz mais receita. Se vocês lembram daqui, os 5 bi dos 7 bi de receita vem aqui do B2C superior, que é a Croton. Enfim, a Croton meio que vocês já conhecem. Vamos ver só alguns pontos que eu acho interessantes e eu volto naquele comentário do Marcelo. Então, a gente já viu aqui as aquisições, a empresa que vai se dedicar a outros segmentos. E a Croton tem espaço para crescer. Aí, a Croton é o maior player hoje de ensino superior no Brasil. Receita de 5 bi, mas o mercado é de 55 bi, um mercado muito grande. O market share ainda é baixo dela. Então, aqui a gente vê um gráfico interessante, que é um dos que eu queria mostrar, que é o seguinte. Isso aqui, essa barrinha da esquerda primeiro, é o número de alunos que se matriculam no ensino superior. E na barrinha cinza, que é muito maior, é o número de alunos inscritos no Enem. Qual que é a lógica desse gráfico? É o seguinte. Você imagina que o cara se inscreve no Enem e é para entrar na faculdade, certo? Então, ele está procurando aí faculdade de ensino superior. O número de alunos matriculados é absurdamente mais baixo do que todo mundo se matricula no Enem. Então, tudo bem que você tira aqui o cara que faz o Enem só por fazer. Como é que tem uns amigos malucos que fazem o Enem de vez em quando? O cara que, assim, só faria, tipo, universidade pública, né? Se ele não passar, ele não tem condições de pagar uma privada, ou ele não quer pagar uma privada, enfim. Então, dá para tirar bastante. Mas, mesmo assim, o que eles alegam é o seguinte, o número de matriculados é muito menor, né? Cinco vezes menor que o número de pessoas que prestam o Enem que são possíveis entrantes no ensino superior. Então, eles imaginam que tem uma demanda latente, né? Deixa eu ver aqui. Demanda latente ao termo de pessoas que têm intenção de cursar um ensino superior e não cursam por, sei lá, questão de preço, não tem condição para pagar, ou, né, o país está em crise, não querem se dispor a pagar um ensino superior, ou não vêem valor no ensino superior hoje, né? Então, aqui a gente vê essa diferença. Eles fazem um gráfico acumulado, né? Um estoque de alunos, é engraçado esses termos, mas, enfim, um gráfico acumulado do número de alunos, né, que fizeram o Enem e nunca se matricularam. Eu vejo com certas ressalvas isso, né, porque dessa barrinha cinza, é óbvio que tem muita gente aqui que não vai fazer ensino superior privado, né, ou que não quer, ou não tem condição de pagar. Mas, sim, faz sentido dizer que tem um mercado ainda a ser explorado, tem uma penetração muito baixa aí, né, na sociedade brasileira. Aí eles enxergam essa demanda latente muito dependente do PIB, né? A gente vem de anos de dificuldade aí de PIB, né, principalmente de 2015 para frente, que eles enxergam que se houver uma retomada da economia, a empresa tem tudo para capturar pelo menos parte dessa demanda latente aqui. Então, esse é o racional de crescimento da crota. Então, vamos falar de outra coisa que vocês gostam muito, né, modelo de financiamento. Então, eles falam encerrando um ciclo de ensino superior, e esse gráfico aqui é perfeito, né, eu nunca tinha visto um gráfico tão bom assim para ilustrar o que foi o FIES. Então, o FIES surgiu lá na época do governo Dilma. Ele já tinha, na verdade, antes, na época do governo Lula ainda, mas ele ganhou muita força no governo Dilma, até atingiu um pico em 2014, né, absurdo, né, um número de contrato muito grande de financiamento do ensino superior. E logo após 2015, ele sofreu uma queda relevante ainda na época, né, Dilma, impeachment e tudo mais, e hoje ele voltou para níveis, assim, bem basais, né, bem irrisórios perto do que era antes. Então, o FIES, ele teve um boom ali no começo dos anos, né, da década de 2010, né, principalmente em 2014. E depois teve uma queda vertiginosa, e hoje, né, os entrantes de FIES são bem pequenos. Então, assim, o que é, qual foi o impacto disso na Crota? A Crota unsurfou muito nisso aqui, nesse aumento de base, né, ela teve um aumento na base de alunos expressivo, porque ela era a candidata perfeita para o FIES, né, um curso lá, simples, que a pessoa se financiava, né, não ficava com a dívida tão grande, né, o governo tá, subsidiou esses juros, né, era um negócio de pai pra filho, então a Crota unsurfou muito isso aqui na base de alunos. E o que aconteceu daqui pra frente? Ela foi tendo aos poucos a formatura desses alunos FIES, eles foram se formando, e você não tinha o ingresso, né, desses alunos na mesma velocidade. Então, houve uma pressão muito grande na base de alunos da Crota. Então, aqui, ó, a gente consegue ver que as matrículas de primeiro semestre aí da Crota, você vê que elas ficaram mais ou menos estáveis, né, de 2014 pra frente, por quê? Porque 2014 tem esse número muito alto, e embora a Crota continuou crescendo aqui, como o FIES acabou, ele impactou muito a base. Então, esse gráfico aqui, ó, é perfeito. eram só as matrículas da Crota com base no FIES, né, então você vê em 2014 quase 70 mil alunos novos, caiu pra 40 em 2015, depois 14, 10, e hoje, ó, não dá nem mil alunos. Então, caiu 99% o número de alunos, né, ingressantes na Crota vindos do FIES, ou com financiamento FIES. Então, se a gente tivesse descontado esse efeito FIES aqui, ó, a base de alunos da Crota, um que vem meio flat lá desde 2014, né, ela teria crescido aí mais de 100%, né, entre 2014 e 2019, teria tido um crescimento bem interessante. Então, aqui, né, ficou perfeito nesses dois slides, a gente vê o efeito que o FIES teve na companhia. Claro, ele teve um efeito muito benéfico até 2014, ele bombou a empresa em 2014, e dali pra frente, né, você vê a empresa meio patinando, se você olhar o número frio da base de alunos, dá a impressão que tá lá meio patinando, não cresce, mas, na verdade, ele tá crescendo de uma forma bem saudável, o número de alunos pagantes, né, mais o financiado próprio dela, enquanto que o FIES, basicamente, acabou. Então, hoje, né, voltando lá no comentário do Marcelo, deixa eu voltar aqui, ah, ensino superior depende muito do mercado, foi o Marcelo Lopes, né, muito dependente do financiamento do governo, ele era, né, Marcelo, até 2014 você tinha razão, ele era, mas de 2015, né, e hoje ele é irrelevante, então, a Croton de hoje, ela não depende mais do FIES, né, na verdade, ela não tem, mas o FIES é irrelevante pra ela. Então, o que foi benéfico pra ela, né, em 2014, não tem, então, claro, a empresa tá com a base de alunos, ó, nos últimos cinco anos, né, no zero a zero, por outro lado, ela não existe mais o risco FIES pra ela, o risco já aconteceu, na verdade, né, o FIES acabou, acabou esse impulso que ela tinha, né, então, ela tá flat aí faz uns anos, 2020 vai continuar um pouco flat, por quê? Porque essas turmas de 2014 e 15, elas têm um carrego aí de quatro, cinco anos, é a época que o cara fica na faculdade, quando ele se forma, ele é expurgado da base de alunos, então, a gente tá chegando no último ano ali, né, ó, desses ingressantes de 2015, que vão se formar, né, nos cursos mais longos aí de cinco anos, e depois de 2021 pra frente, é só esse restinho aqui, que não vai impactar a empresa, né, Então, fora o FIES, a Croton tem apresentado, sim, um crescimento bem saudável nos últimos anos, né. Então, tá aqui o que eu tava falando sobre a formatura de alunos, né, então, essa base FIES, ela vai se sustentando ao longo do tempo, e ela vai caindo à medida que os alunos vão se formando, e não tá entrando gente nova no FIES. Por outro lado, né, a base de pagantes, né, que é o aluno que paga mensalidade normalmente, tá só crescendo desde 2014, e criou uma nova barrinha aqui, a laranja, desse PEP, que é um programa de financiamento próprio que a Croton criou. O que foi o PEP? Quando, ó, você vê que ele começou em 2015, né, quando o FIES, né, começou a cair em 2015, né, de 2014 pra 15, o que que a Croton enxergou? Ó, vai ter muito aluno querendo estudar, né, o FIES mostrou que tinha muito aluno querendo estudar, mas que não tem condição financeira, então, eu vou criar um programa de financiamento que é esse PEP, né. Hoje, esse programa tá um pouco perdendo fôlego, porque era meio que um risco pra empresa financiar os próprios alunos, porque esse financiamento estudantil, ele é meio, né, é um crédito de qualidade duvidosa, né, vai saber se esses caras vão pagar depois lá no futuro. Então, isso aqui era um risco pra empresa, lá pra 2015, 2016. Se ela tivesse hoje com 50% de aluno PEP, eu estaria muito preocupado com a Croton, né, seria um fator de risco grande. Como é que aconteceu? Ou não teve tanta procura, ou eles viram que de fato era um risco, e o PEP estacionou nesses 15, 16%. Então, hoje, ele não vejo como risco pra empresa, né, ele é quase do tamanho do Fies, né, e a grande parte da base é pagante, né, que é bem saudável. Então, tem aqui lá, né, aquela parte mais subjetiva, né, de como eles vão retomar o crescimento, você vê que a Croton cresceu muito em unidades, né, de 112 pra 176, e em polos de AD também, né, de 600 pra 1.400. Então, eles estão expandindo geograficamente, você vê que o Brasil inteiro, os caras têm unidade. Um crescimento aí bem expressivo recentemente. O que mais? Tá, aqui a gente tem o crescimento, né, daquele crescimento que eu comentei, de 112 pra 176. Ah, ok. Essas unidades, isso aqui a Croton começou recentemente, ó, lá pra 2018, ela começou um programa agressivo de expansão, né, esse GRF, Greenfield, Emerging Acquisitions, e é um programa que tá maturando ainda, né, então, essas novas universidades vão demorar aí 3, 4 anos, assim, pra serem maduras operacionalmente. Então, é um negócio que a Croton ainda vai capturar muita maturidade nisso, né, apesar de que o resultado atual dela tá acima do que eles tinham de estimativa no plano de negócios, né, mas a empresa continua crescendo. Aqui a gente vê um dado legal também, que eu nunca tinha visto, né, a Croton, os polos de EAD da Croton, eles têm 28% no market share, ou seja, ela é a líder disparada. Mas se você fizer um revenue share, o que é revenue share? Fazer o share pela receita, né, e não pelo número de alunos, você vê que ela tem um revenue share bem maior, de 36%, ou seja, a Croton tem cursos EAD de maior valor agregado, de maior receita, né, que vai de encontro aí, é o que o, quem que perguntou? O Ioiô, né, que perguntou sobre o EAD ser um ticket mais baixo. Você vê que mesmo o EAD deles, né, tem um ticket melhor, bem melhor que o do mercado. Portfólio de produtos, né, ou seja, cursos, né, eles têm aí, ó, 30 cursos diferentes, tanto no EAD quanto no EAD híbrido, que é aquele que eu comentei, que é parte EAD, parte presencial, quanto no totalmente presencial. Né, e eles têm aí, ó, vários, exatamente o que eu tinha comentado, os clusters de mercado. Então, o primeiro cluster mais barato, né, EAD é todo online, ticket médio competitivo, né, barato, a mensalidade, né, ó, são cursos mais simples, pedagogia, licenciatura, tudo mais. Aí tem o intermediário, ó, que tem presencial e tem híbrido, né, um ticket já um pouquinho mais caro, são cursos tipo administração, engenharia e enfermagem. E no último, o cluster lá, é totalmente presencial, ticket alto, né, nos campos deles, com os cursos de medicina, da área da saúde, medicina, odontologia, veterinária, direito. Então, você vê que ela oferece, ó, pra aquele aluno mais humilde, ela oferece um curso barato, EAD, pro cara ter uma educação superior. Pra aquele aluno mais, né, o cara que é de um extrato social mais alto, tem lá curso de medicina, veterinária e tudo mais. Então, ela consegue oferecer a gama inteira de produtos, né, pros seus alunos. Não vou mostrar a apresentação inteira, pessoal, porque o vídeo já tá cumprido, né, ainda vou mostrar um pouquinho de número no final. Então, é basicamente isso aqui, ó, você vê a diferença no ticket, um curso de administração. Ah, o online, os caras vendem por R$180,00 de mensalidade. Aí o semipresencial é R$250,00. Aí a presencial é R$500,00. Aí tem outra faculdade um pouquinho melhor, que é R$600,00. E a do FGV, eles comem R$750,00. Então, você vê que mesmo num curso só de administração, né, os caras conseguem precificar toda a gama do segmento, né, oferecer todo um espectro de preço, desde o cara mais simples, que vai pagar R$180,00 na mensalidade, né, pra estudar totalmente online, até o cara que vai pagar R$750,00 estudar na FGV. Então, eles conseguem captar todos os clientes possíveis, né. E assim por diante. É, aqui a gente vê o crescimento forte nesses cursos de valor agregado maior, né, da área da saúde, engenharia e direito. É onde eles estão crescendo mais, né, pra ganhar mais rentabilidade. Principalmente medicina, né. Medicina é meio sui generis, porque é um curso com ticket altíssimo, né. Eles estão lá expandindo mais. Isso aqui é uma coisa que a Edux foca muito bem, antiga estácio, né, nos cursos de medicina. E eles querem aí, né, abocanhar mais esse negócio. Tá, modelo acadêmico de qualidade. Lembrando sempre aqui, ó, que quando a crota fala de qualidade, é isso aqui, ó, satisfatório. Então, o que os caras querem é, ó, os nossos cursos, se você fizer nosso curso, você tá bem. Né, eles não oferecem curso de nível superior, altíssimo nível, nota máxima, né, né, Não, o negócio deles é curso, né, o bom ou o suficiente. Ah, cultura, empregabilidade, tudo mais, NPS, né, vamos adiante aí. Se vocês tem mais alguma coisa legal aqui pra comentar, esse negócio de captação deles é bem legal, depois vocês olham, calma. Gestão operacional, né. Isso aqui da Croton é fantástico, né, eles dão banho em todo mundo. É extremamente eficiente, né, conversão de caixa dos caras. E como é que eles vão crescer aí, pelo menos no futuro próprio, né, nesses Greenfields, que são os novos campos, que eles esperam aí um resultado operacional evoluindo, né, tá, evoluindo melhor que o esperado, então ainda tem coisa pra capturar. E a necessidade de CAPEX é decrescente, né, então, você gasta muito pra montar o campus, estruturar, fazer propaganda, depois de um tempo ele vai sozinho, então vai precisar de um CAPEX menor. Então, é justamente o que eles estão esperando, maturação das unidades, né, convertendo isso em geração de caixa operacional. Então, a operação vai ficar mais simples, vai precisar de menos CAPEX, menos Working Capital, e o PEP, que é aquele programa de financiamento, né, exatamente o que a gente falou. Primeiro, eles estão segurando um pouco o PEP, tá entrando menos gente. Eles estão usando mais o PEP 50 do que o 30. No PEP 30, o cara pagava 30% da mensalidade e financiava o resto. No PEP 50, ele paga 50% e financia o resto, ou seja, né, tem um risco menor. E eles estão começando a receber, lembra que o PEP começou lá em 2014, 2015? Então, esses caras já estão se formando e estão começando a pagar, né, o resto da mensalidade parcelada. Então, o PEP vai trazer um equilíbrio na geração de caixa da empresa, né. Então, tá aqui, vai ser feito aí do PEP, a gente vê que o PEP tá reduzindo, né, desde 2017, ele cresceu 15, 16, 17, e agora tá reduzindo, né, porque a empresa, não sei se a Croton achou melhor segurar um pouquinho o PEP, ou se não tem demanda mesmo, né. Eu acho que não, eu acho que foi a própria Croton que botou um freio, porque ela viu que esse crédito imobiliário ia começar a ser um risco pra ela, né. Enfim, pessoal, essa foi a Croton, que é o principal modelo de negócio da Cogna. Por que que eu não vou falar das outras? Primeiro, porque senão a gente ia ficar três horas de vídeo aqui, e todos os outros, né, elas estão ainda bem incipientes, tirando aqui, né, a B2C básica, que vai ser a... Sempre esqueço os nomes. A Saber, né, que já é estabelecida e tudo mais, o resto os caras ainda vão, né, estão botando pra rolar. Então, mostrei a Croton, que é o principal pra vocês, e agora pra fechar o vídeo, vamos dar uma olhada no último balanço da Cogna, pra gente ver o que tá acontecendo com ela, né, contabilmente, né. O pessoal falando aí de dívida e tudo mais, vamos dar uma passadinha rápida aqui nela. Ok, pessoal, dúvidas agora, antes da gente ver os números? Atenciação... É isso aqui que eu queria mostrar. Só passar rapidinho aqui umas dúvidas, a gente já volta pra fechar. Ok. O Celso esperando que ela volte a dar lucro, a gente já vai falar disso. E a D da Croton, primeira linha, já falei, ok, ok, ok. Mano, com 16 anos, um ano de buy and hold, deveria fazer o curso do FAB? Você tem 16 anos, mano? Vixi! Cara, você começou muito cedo. Então, mano, olha só, eu acho que o curso do FAB é muito bom, né, inclusive, depois eu coloco aí a... o link lá, se você quiser se inscrever, não sei se você já se inscreveu na semana do buy and hold, aí no final tem um curso. Eu acho que é um curso relativamente alto, o ticket dele, né, mas, assim, é o que tem de melhor aí no mercado em termos de custo-benefício. Porque tá cheio de curso de mil reais aí que é fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Esse curso do FAB, ele é, com certeza, excelente. Você não vai achar nada nesse nível de conteúdo. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de custo-benefício, né, tipo assim, ah, você investe com que dinheiro? Com 16 anos, né? Provavelmente você não trabalha. Então, se o dinheiro não faz falta pra você, eu acho que vale a pena fazer assim, viu? porque você vai começar já com o pé direito, um curso de um nível excelente, né? Isso aí posso garantir, eu até trabalho lá, ajudo o FAB um pouquinho no curso, né? E é o melhor que tem aí. Claro que ele não tem um ticket alto, não sei se pra você com 16 anos, né, vai compensar. Ah, meus parentes me questionam porque não tem certificado. Cara, isso é de menos, viu? Se você quiser, até vejo com o FAB lá, não deve ser difícil fazer um certificado. Porque, assim, o curso é muito bom, tá? Não se preocupe. Marcos, você não acha que o ensino em geral corre um sério risco no futuro? Não sei, Marcos. Eu acho que, assim, as coisas vão ser complementares, né? Tendo concorrentes como Google, YouTube, vai ser tudo complementar. Com certeza, essa educação no futuro vai usar Google, vai usar YouTube, mas a educação formal, né, tá muito longe dela deixar de existir, né? A tendência é que a educação fique de uma forma mais moderna, né? Mas acho pouco provável que não vai ter educação formal no futuro. Pelo contrário, né? Cada vez mais competitiva. O Mano Rafa aqui acabou de perguntar de certificado. Hoje em dia, cada vez mais, você precisa ter diploma, certificado, certificação. Então, não vejo a educação formal arriscada, não. Eu vejo essas tecnologias, né, como formas, né, é o caminho a ser trilhado. Mas não acho que vai substituir, não, a educação formal. Celso, perguntando se eu tenho cognos. Celso, não adianta eu falar as minhas empresas, né? O que é importante é vocês terem as empresas de vocês, né? Se eu tenho ela ou não, é irrelevante. Tô mostrando a empresa, como ela funciona, em detalhes aqui, virando do avesso. A decisão de ter ou não é sua, né? É pessoal de cada um. InnerVisions. O risco é essa diversificação para o ensino básico e B2B virar diversificação. Ah, InnerVisions sempre tem esse risco. Agora, né, a Croton mostrou lá no começo da apresentação, né, o DNA, não sei se dá para ver aqui no cantinho, né, o DNA dos caras é crescer. Então, assim, claro que você tem que acreditar um pouco na empresa, né, mas até hoje eles têm resultados, né, que credenciam eles aí a trilhar esse caminho de crescimento, né? Tudo bem, é uma decisão pessoal. Se você não gosta de uma empresa agressiva, né, a Croton não é empresa para vocês. Ela é claramente empresa agressiva, ela fala aqui no slide, nosso negócio é crescer, vamos meter o pé na porta. Então, assim, vai um pouco do seu perfil, né? Risco de piorar sempre tem, né? Sempre tem risco de melhorar e piorar. Bruno, valeu, Bruno, InnerVisions, fala da abertura do capital da Vasta na Nasdaq. É, tipo isso aí, né, que eu tinha comentado já. Por que que ela vai abrir capital de uma parte, pelo menos? Para fomentar esse crescimento, né? A empresa quer abocanhar um mercado de 25 bi, né? Ela precisa de meios para e ela já está com uma dívidazinha alta. Então, ela vai dar uma matada na dívida e captar dinheiro para crescer, né? Porque hoje, se tem uma coisa da crota meio desequilibrada, é o capital, né? Já vou mostrar aqui. Caio. Legal o certificado é que podemos apresentar na faculdade para bater horas complementares. Ah, legal. Cara, eu vou falar com o Fábio lá. Quem sabe rola aí um certificado. Não acho que seja difícil de fazer, não. Fabrício, valeu. Vamos lá, galera. Vamos terminar aí que estamos batendo recordes de duração de vídeo. Então, assim, a gente viu a Cogna, o que vai ser a Cogna. Vimos a Croton, que é a principal parte dela. As outras, né? A gente ainda tem que esperar um pouco mais para ver. Não daria para eu falar tudo num vídeo. Mas vamos ver o que está acontecendo com a Cogna, com a Holding hoje. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Terceiro trimestre de 2018, antes de toda essa confusão. Antes dela adquirir a Somos. E hoje, 2019, já com Somos, Saber e tudo. Na verdade, ela tinha adquirido já 3,318. Acho que não. Foi bem quando ela fechou. Exatamente isso. Então, vamos começar. Receita, né? Seja bruta, líquida, tanto faz. Vamos direto na líquida, né? Que tem bastante dedução aqui na receita bruta. Você vê que a empresa está crescendo 20% de receita. De um trimestre para o outro. Ah, fantástica. Empresa de crescimento. Não, calma. Vamos, pera lá. Ela cresceu 20% porque ela comprou lá toda essa parte aqui, B2B. Na verdade, isso aqui ela não comprou. Ela comprou isso aqui, né? Educação básica e B2B básica. Basicamente é isso. Aqui, se a gente voltar nesse gráfico, tem 1,7 bi de receita que ela comprou com a Somos. Então, assim, esse crescimento aqui em primeiro plano é da compra da Somos. A Croton em si, a Holding Cogna, ainda não está crescendo. O custo de produtos cresce nessa mesma faixa, né? Normal. Você está adquirindo uma operação nova, né? De educação. Ela vem com os custos. Ela vem com a receita, mas vem com o custo dela. Você vê que é um crescimento em linha, né? Então, o negócio da Somos, que a Croton comprou e virou Saber, e hoje Saber e Vasta, ele era um negócio, não era ruim na margem bruta, né? Era um serviço que dava uma margem boa. Você vê uma margem bem semelhante à da Croton, que é excelente, né? Cresceu receita em 20%, cresceu custo em 21% também. Mesma coisa. O lucro bruto, consequentemente, cresceu os mesmos 20%. Então, aqui a gente vê o porquê a Croton, o que a Croton enxergou na Somos. Porque ela enxergou um negócio bom, forte, de boas marcas, mas mal gerido, por uma empresa ruim. Então, até o lucro bruto, está tudo perfeito, crescendo 21%, mantendo margem, que a margem da Croton já é altíssima, mas mantiveram a margem 100%, 55% de margem bruta, né? Margem fortíssima desse novo negócio. O problema da Somos vem daqui para baixo, porque, como eu já falei, era uma empresa com marcas excelentes, um negócio bom, mas operacionalmente ela não era boa, tanto que dava prejuízo. Então, quando a gente começa a ver despesa operacional, houve um incremento muito alto de despesa, cresceu 72%, porque entrou uma Somos dentro da Croton, uma Somos ineficiente, cheia de gasto. Claro que tem as despesas normais da operação da Somos, mas tem muita gordura que eles vão precisar queimar e cortar nos próximos anos, não é nem meses. Então, a gente vê um crescimento nos custos de R$ 400 milhões para R$ 700 milhões, de 72%. Você vê um crescimento forte nas despesas com vendas, mas principalmente em geral administrativa. E despesa geral administrativa é despesa corporativa de eficiência. Então, está claro aqui que a Somos era uma empresa muito ineficiente, que a Croton botou para dentro o balanço dela, logo ela ficou um pouco ineficiente também. Como resultado, o lucro operacional, vamos dizer assim, antes de resultado financeiro e tudo mais, ele caiu 60%. Quando você vê isso aqui, você assusta, porque é uma queda muito expressiva. Mas a queda está relacionada a esse aumento de despesas, principalmente aqui, a despesa geral administrativa, da incorporação da Somos. Claro que tem coisa aqui não recorrente, que é do procedimento de incorporação. Claro que tem coisa que a Croton já está cortando de despesa, mas espera-se que isso aqui caia ao longo do tempo. Na verdade, está caindo já. Se você olhar o segundo trimestre de 2019, está aqui do lado, você tinha uma despesa geral administrativa de R$ 475 milhões, e hoje está em R$ 400, R$ 403 milhões. Já está caindo 15% essa despesa. E a gente imagina que vai caindo cada vez mais para o lucro operacional e subindo cada vez mais. Você vê que o lucro operacional... Por que ele foi tão alto aqui? Depois eu tenho que ver por que veio tão alto aqui. Porque veio mais alto lá em cima na receita. Mas enfim, a empresa vai ter que ficar mais ineficiente aqui nessa linha das despesas. Ela já está começando a ficar. E na linha do resultado financeiro aí que o bicho pegou. Por que a empresa pegou uma dívida aí? E quanto está a dívida líquida dela? Eu já não me lembro. Mas para comprar a Somos, para comprar tudo isso que é a Cogna hoje, a Croton está com uma dívida líquida de mais ou menos uns R$ 10 bilhões. Então os caras tiveram que meter o pé na jaca de dívida. Meteram o pé na jaca feio na dívida. Era assim, ou comprava Somos ou não comprava. Então os caras resolveram meter o pé, tomar a dívida imensa e partir para a Cogna. É o que eu falei, uma empresa super agressiva. Como resultado, ano passado, os caras tinham R$ 93 milhões de lucro. Porque a empresa tinha mais caixa de dívida. E veio parar uns R$ 172 milhões de desconto, não de prejuízo. porque ela está com a dívida imensa. Então o resultado, a empresa ainda tem participação societária e tudo mais. Tinha um imposto aqui diferido, que ela ainda deu um pouquinho de lucro. Era para ter dado prejuízo contábil, mas a empresa ainda conseguiu dar um pouquinho de lucro. Então vamos por partes. Eu falei, mostrei a apresentação fantástica, crescimento absurdo, empresa dá prejuízo. Por que a Croton hoje está aí no limiar do prejuízo? Primeiro, o negócio Croton... Desculpa, porque a Cogna está dando limiar prejuízo. Primeiro, o negócio Croton está meio pressionado. A gente viu aqui que a base de alunos está mais ou menos estável, não está conseguindo crescer por vários motivos. O principal é o FIES, mas tem o efeito desses novos Greenfields, que a empresa está enfiando capex e ainda está maturando. Porque eles esperam, ao longo de 2021 para frente, seguir essa trajetória aqui. Então a Croton, que é o principal negócio deles, está indo mais ou menos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Com a compra da Somos, veio muita despesa, muita despesa mesmo. E aqui vem desde coisa operacional, que a empresa vai cortar. Tem coisa não caixa, que alguém até comentou no chat, de ágio de aquisição, que vai ser amortizado, essa aí converte de ação de caixa. Mas entrou muita despesa operacional, mas muita mesmo. Então a Croton vai ter que dar uma emagrecida nisso aqui nos próximos anos. O que eles comentaram de 2019 nas apresentações? E quando eles pegaram a Somos, ela já estava com o orçamento de 2019 fechado. Foi lá para outubro, novembro de 2018, eles já tinham o orçamento do ano fechado. Então eles não conseguiram cortar muita coisa logo de cara. É por isso que esse ano está se arrastando com muita despesa. Mas o futuro da Cogna passa por melhorar operacionalmente a eficiência dela. E terceiro, o outro que impacta muito, é o resultado financeiro devido à dívida dela alta. Então não tem muito o que fazer. Era uma empresa quase sem dívida. E agora a empresa com uma dívida não é alta a dívida da Croton. Ela está na casa de 10 bilíquidas. Se você pegar o EBITDA ajustado dela... Deixa eu ver. Tem logo aqui, no comecinho... Ação de caixa, endividamento. Está lá o endividamento líquido, contando os recebíveis, já é bem menor. 7,5 bilíquidas. E os caras não deram dívida líquida e EBITDA mastigadinha. Mas enfim, ela tinha uma margem EBITDA lá na casa de 30% para essa receita de 7 bi. Vai ser alguma coisa aí na casa de 2 bi de EBITDA. Está ok, está um pouquinho alta, mas ainda não está fora de controle. Então por isso, vocês estão perguntando de IPO. O IPO da Vasta é uma forma de diminuir um pouquinho esse endividamento. E boa parte dessa dívida está lá na caixinha da Vasta. Ok, era aqui que a gente estava, lucro líquido. Então é isso, gente. A Croton, a Cogna, desculpa, ainda não me acostumei. Ela está com esse resultado ruim, principalmente por esses motivos que eu falei. A Croton não vem num resultado muito pujante. Ela espera voltar a crescer forte a partir de 2021. Os novos negócios também estão começando e não estão no resultado. A Somos vem com muita despesa, muita gordura que a Croton precisa cortar. Tem muito gasto só contábil de amortização de ágio e tudo mais. E o resultado financeiro da dívida alta. Quando você soma tudo isso, dá um impacto bem pesado no lucro líquido. Mas o que a gente espera da empresa para o futuro é que todos esses fatores sejam mitigados. Ou seja, primeiro, Croton não cresce tanto. A partir de 2021, ela tem tudo para voltar a crescer forte. Os outros negócios, a partir de 2, 3 anos, eles vão começar a maturar e crescer bastante. Qual que é o terceiro? Gasto administrativo. A empresa já está cortando, mas tem tudo para cortar mais ao decorrer do passado tempo. Os gastos contábeis, paciência, dane-se, amortiza e ela paga menos imposto. É bom. E por último, o financeiro, ela vai desalavancar aos poucos. Geração de caixa, captação nesse IPO que ela já queria fazer faz um tempo. Diminui a alavancagem e vai diminuir esse resultado negativo. Então, a tendência é que daqui para frente, esse lucro da Croton, venha subindo devagar e devagar. E a hora que ela tiver, daqui 2, 3 anos, madura, seja um lucro de respeito. Na casa, eu espero, na casa de uns 30% como era antes. Talvez demore mais, uns 4, 5 anos para chegar nesses 30% que ela tinha antes de margem. Mas, no futuro, você vai enxergar ela com a receita de, sei lá, 10 bi, com uns 30% de margem. Então, é isso que dá para esperar para a Croton para o futuro. Ok, pessoal? Então, chega. É isso que eu tinha para falar para vocês. Sobre a Cogna, não confundir com a Croton. Que a Cogna é tudo isso. E hoje a Croton é só o azulzinho. Deixa eu voltar. Tudo isso aqui é Cogna. A Croton é só o azulzinho. Ok? O que vocês acharam aí? Coloquem suas dúvidas. Bom, voltando aí no que o Celso tinha perguntado. Eu gosto bastante desse mindset da Cogna. Ele é extremamente agressivo. Como vocês puderam ver. A empresa tomou uma dívida imensa. Vai adentrar mercados que ela não tinha antes. Extremamente tecnológicos. Mas, gente, é um perfil de empresa. Então, para quem gosta ou para quem quer ter uma empresa agressiva na carteira, eu acho que a Cogna é uma excelente opção. Mas você tem que entender isso. Que ela é uma empresa agressiva, de crescimento, que vai meter dívida, que espera colher lá na frente, mas hoje não está entregando. Não é isso. É o perfil de uma empresa, assim, bem agressiva. Então, se vocês quiserem ter ela em carteira, tem que entender aí esse perfil. Tem que estar confortável com esse perfil corporativo dela, né? E está aqui no comecinho da apresentação. Nosso DNA é crescer. Essa é a frase que resume a Croton. Cadê? Será que está antes? Não me lembro onde está, mas em algum lugar ela falou, ó, nosso DNA é crescer. E eu achei fantástico. Ou melhor, crescer faz parte do nosso DNA. Se pudesse, né, resumir tudo que eu falei hoje, uma hora e meia, numa frase, é isso aqui. O negócio dos caras é crescer. Se você está confortável, é uma excelente empresa, né? Excelentes perspectivas. Se não está, né, não é uma empresa adequada. Ela vai dar resultado só lá na frente, né? Vai ter que maturar daqui uns dois, três anos. Então, assim, tem que ver o que você espera do negócio. Não é um negócio que vai dar resultado até em 2020. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? A Croton, ou melhor, a Cogna, não vai entregar resultado em 2020. Coisa para 2021, 2022, 2023, né? Dali para frente. Ok? Então, isso aí, Bruno perguntando o livro do Garra, né? O do Investidor Inteligente. Ele é bom, mas, putz, é uma energia desperdiçada, né? Porque é um livro grande. É um livro que muita coisa está, né? Não está atualizada. Então, dá um certo trabalhinho ler. Eu acho legal, mas não acho mais do que legal, não. Eu, quando pede para recomendar vídeo, eu recomendo primeiro o do Cigel, né? Investir em ações para o longo prazo. E isso é claramente bem melhor. JB Wilson, boa noite, valeu. Eu que agradeço vocês aí, os guerreiros que ficaram até o final. Mais de 50 pessoas, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Celso, ela estaria verticalizando o negócio? É mais horizontal, né, Celso? Eu diria horizontalizando, porque ela está abrindo novas frentes, né? Eu não enxergo esse negócio de educação. Eu posso usar esse slide aqui. Como um vertical, né? Da educação básica até o cara pós-graduado. Eu enxergo como horizontal. Ela atuava aqui na superior, agora vai na básica, vai em serviços. Então, para mim, ela está ampliando o leque. É horizontal, não vertical. Até porque, isso aí é bem interessante esse teu comentário. Muito provavelmente, o aluno saber dela, lá de um colégio top, não vai ser um aluno que vai estudar na faculdade da Crota, que é uma faculdade mediana, vamos dizer assim. É um aluno que vai estudar na faculdade pública ou numa privada top de linha. Então, eu não enxergo como verticalização. Eu enxergo como horizontalização. Ela está ampliando o leque, não verticalizando. Ficou bom com o óculos? Porque o óculos dava muito reflexo antes. Aí, eu mudei a iluminação por causa do chroma aqui atrás. Eu achei que estava aceitável de óculos. Ainda dá um pouquinho quando eu viro para cá. Mas, dá para fazer a live sem, né? Acho que deu para fazer a live de óculos. Celso, valeu, bacana. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não é um negócio que eu acho trivial você entender tudo isso aqui, mas não é tão difícil, né? A grande questão é que você tem que acreditar um pouco, né? Foi até o InnerVisions que comentou que não é garantido que ela vai dar certo. Sim, você tem toda a razão. Não é garantido que isso aqui vai dar certo. Pode ser que esses negócios continuem indo mal e tudo mais. Mas, a empresa arriscada está no próprio nome. Arriscado, tanto dar certo quanto errado. Se der muito certo, a empresa tem um potencial absurdo de crescer para o futuro. E, se der muito errado, era uma empresa boa que está lá com resultado ruim. Então, o risco define bem a palavra boa. Ok, pessoal? Mais dúvidas aí? Para quem ainda não acompanha, coloquei aí em cima as redes sociais. Estou me esforçando para botar lá um conteúdo no Instagram. Vamos ver se eu faço mais recorrente. Ia colocar mais, cara. Consegui a proeza de quebrar a tela do meu celular ontem. Então, estou com o celular backup aqui. Então, está meio parado o Instagram. Mas, a ideia é... A gente começar cada vez mais a fazer coisa lá no Instagram também. Para complementar as lives, né? Por exemplo, teve alguém que fez um comentário muito bom. Está aqui na live. Acho que é jealous o nome dele. O cara sempre faz comentários bons. E aí, eu ia fazer lá uns stories comentando o que ele tinha colocado no vídeo da B3. Mas, infelizmente, derrubei. Comprei meu celular. Faz dois meses, derrubei. Quebrei a tela. Está de molho, né? Então, logo eu vou voltar lá. Então, para quem tiver Instagram, me segue lá. No Facebook, eu não estou fazendo conteúdo próprio para o Facebook, né? Eu estou postando os vídeos do YouTube lá. De repente, no futuro, fazer alguma coisa lá. Mas, assim, quem prefere ver as notificações pelo Facebook, está lá também. Se quiser, procura e inscreve lá na página. Beleza? Comentário aí do Kevin. Que interessante. Prefiro aportar quando estiver com balanço sólido. Perfeito, Kevin. É uma decisão bem coerente. A Croton hoje é uma empresa que oferece um potencial enorme. Mas, hoje, ela não está entregando. E não vai entregar esse ano, por exemplo. Nem ano que vem, eu acho. Então, decidir investir na Croton hoje é investir para colher daqui dois, três anos. Óbvio. Você não vai ver em nenhuma carteira de fundo, de quem aí, deus guruzinho. A Cognum. Por quê? Porque esses caras precisam mostrar resultado rápido. Senão, o cara cai fora do fundo ou desiste de seguir ele. Então, isso aqui é para quem quer longo prazo de verdade. Vocês não vão achar nenhuma research. Duvido que tenha em uma carteira recomendada a colher. Só se for alguém com visão bem, bem de longo prazo. Agora, quem carregar para o longo prazo e se der tudo certo, tem tudo para ter um retorno ok. Beleza, pessoal? Então, era isso aí. Muito obrigado a todos. Vamos só checar aqui a empresa que vai ser o vídeo de amanhã. Para quem ainda não acompanha, tem bastante gente nova aí no canal. Nas terças à noite é o dia de vídeo sobre empresa no Brasil. E na quarta noite é o dia de vídeo sobre... Opa, não é aqui não. Espera aí. Estou enrolado um instante. Na quarta noite eu estou fazendo vídeo sobre empresa no exterior. Eu acredito de verdade que é o caminho, né? A gente investir no exterior. Então, estamos lá aprendendo juntos. E os vídeos do exterior eu faço uma série de A a Z. Então, eu estou fazendo uma empresa com cada letra do alfabeto. Estamos na letra N. Então, o vídeo de amanhã vai ser com a Nike. Então, eu faço uma enquete aqui na comunidade do YouTube. Depois eu posso até passar a fazer isso aqui no Instagram, no Facebook. É a medida que crescer lá. Porque aqui acho que pouca gente vê. Apesar que essa teve 300 votos, até que foi bom. Mas para a gente votar... Então, eu deixo vocês escolherem a empresa que vocês quiserem dentre as opções. Eu dou geralmente cinco opções. A mais votada a gente analisa aqui em um vídeo amanhã nesses mesmos moldes do de hoje. Um pouquinho mais curto e estoque não tem tanto o que falar. Então, amanhã Nike às oito horas da noite. Salvo algo de muito extraordinário. Beleza, pessoal? Então, era isso aí. Muito obrigado aí para todo mundo que está assistindo. Aí, o Marcos falando que a Alaska tem Cogna, né? Então, se for um fundo com muita visão de longo prazo, eu acho legal o fundo ter uma posição pequena lá em Cogna. Aí, você vai ver que é minoria, né? Poucos. É uma empresa bem interessante. Mas poucos gestores vão ter que ela vai entregar resultados só lá na frente, né? Então, só quem tem visão de longo prazo. João Elson, qual corretor uso exterior? Eu abri a conta na Interactive Brokers. Mas exterior a gente fala amanhã, beleza, João? Só aparece aí no vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Terminar que o vídeo já está longo. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. A audiência é bem qualificada hoje. Estou terminando aí de formatar melhor um pouquinho o canal. Então, acho que o Croma hoje já ficou mais legalzinho. Então, estamos aí evoluindo. Para quem ainda não viu, né? Eu falei até hoje na live que alguém perguntou. Estou ajudando aí o Fábio a divulgar a semana do Buy and Hold. Porque o Fábio é meu amigo, para quem não sabe, pessoal. Me incentivou muito a começar o canal. Então, estou divulgando aí a semana do Buy and Hold dele. É uma semana totalmente gratuita. Tem vídeos todo dia que ele divulga para quem se inscrever aqui. Vou colocar o link aí para vocês. E aí, você assiste os vídeos gratuitos. No final, ele faz a divulgação do curso. Mas, vou copiar aqui. Mas, o curso é outra história. Assiste pelo menos o vídeo da semana do Buy and Hold, que é de graça totalmente. Quem se interessar pelo curso depois, estaremos juntos lá também. O pessoal aqui da live já viu bastante. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Vamos encerrar. Muito obrigado para todo mundo. Quem assistiu o vídeo gravado depois, coloca as dúvidas aí nos comentários. Que eu respondo assim que puder. Está certo. E amanhã, Nike às 8 horas e empresa no exterior. Valeu, pessoal? Muito obrigado a todos. Um abraço aí para todo mundo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau.